O prazo de encerramento da segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa aqui no estado do Piauí, que encerraria no dia 30 de dezembro, na verdade que se encerraria já agora, foi prorrogada para o dia 30 de dezembro, é isso. Fica até o dia 30 de dezembro, os produtores têm para fazer a vacinação dos seus animais e o prazo fica até 15 de janeiro para a emissão da certificação da vacina pelo criador. O Edilio Moura, que é gerente de defesa animal da ADAP, ressalta que o adiamento do prazo para a vacinação foi encaminhado com pedido junto ao Ministério da Agricultura para que o Piauí possa concluir, então, a vacinação dos seus animais do seu plantel. O pleito foi, então, atendido com a prorrogação até o dia 30 de dezembro. A Simone Pereira, que é a coordenadora do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, esclareceu que a prorrogação não se deu por falta de vacina. Ela disse que tem mais de 100 municípios com decreto de emergência no estado por conta da seca e, nesse caso, não houve falha para a vacinação, mas o adiamento foi, por conta da seca, se faz necessário neste momento, né, porque para os produtores não serem ainda mais prejudicados em razão da estiagem. E vamos ver.